Tem um ódio de chuveiro lá de casa que parece que os buracos do chuveiro são intrigados um com o outro. Fica assim ó, não quero saber de você. E o outro também não quero saber. Resultado, eu ligo o chuveiro e falo, as águas saem tudo errado, nenhum acerta em mim. Eu tomei esse banho, né? Cheirosa. O banheiro, pra mim, é o melhor lugar da casa. Que é o único lugar que você tem paz. Ah, a minha sala é confortável, é legal, mas não é, cara. Porque o vizinho fala, o pessoal arrasta a cadeira, passa carro, não sei o que, menino gritando. No banheiro, não. Você nem escuta ninguém falando. E você pode fazer o que você quiser, né, do banheiro? Pode virar bicho. No banheiro, você tá dentro do banheiro, você pode ficar O pessoal do lado de fora, o diabo é isso, o diabo é isso, o diabo é esse? Não, é o índice que tá no banheiro. Ah, não, então tá bom, deve estar no banheiro, deixa quieto. E no banheiro você canta, e é bonito. Não é como na sala, você tá cantando na sala. No banheiro? Não, então tá bom.